O programa Saúde no Campo trouxe inúmeros fatores favoráveis para uma boa saúde da mulher da zona rural. Desta vez, o povoado contemplado foi a Serra do Aristóteles. A comunidade participou da mobilização com um grandioso número de pessoas. Durante todo o dia, houve uma grande movimentação dos beneficiados. Eu tenho certeza que as mulheres aqui da Serra do Aristóteles e a população de forma geral ainda não tinham tido uma experiência dessa. Porque vale a pena a gente vir para cá, sair, se deslocar do povoado da gente, chegar até aqui. Muito melhor do que chegar e ir mais longe, a poção de pedra, ou mais distante. As secretarias municipais se ombriaram para esta mobilização. A secretária de Educação, Ângela Galvão, fala da importância desta parceria. Todas as secretarias com a mesma finalidade, né? Saúde, educação, ação social. E é um momento assim, ímpar na história do nosso município. Por quê? Até então, a gente nunca, em governos anteriores, a gente ficou conhecendo assim um secretário na localidade, no interior, colocando o pé no lugar certo. Prevenção, medição de pressão, teste de glicemia e outros atendimentos foram realizados no programa Saúde da Mulher. Estamos aqui com a moradora do povoado, a dona José Nilde. Dona José Nilde, é importante esse evento aqui no seu povoado? Sim, muito importante, é muito bom. Porque nós que moramos no interior, na cidade fica mais difícil. Estou só esperando a tomar uma vacina agora. A edição Saúde da Mulher Rural foi além dos cuidados da saúde, incentivando assim as mulheres a se cuidarem, mas sem deixar a beleza de lado. A gente resolveu dar a elas um dia especial da beleza, como manicure, pedicure, design de sobrancelha. E incentiva mais a mulher rural, se ver como mulher, uma mulher guerreira que batalha. E é isso, a gente está aqui para motivar elas a sempre estar cuidando de sua saúde e não deixando a beleza de lado. É muito importante esse evento aqui na escola, porque a maioria das pessoas não vai se procurar para ter esse atendimento. E hoje estamos aqui de graça, né? E está muito bem, a população está vindo, a população, os municípios de Santa Rosa, Serra do Aristóteles, Lagor Bonita, Lucinda estão vindo. E eu estou muito feliz de participar, de estar aqui participando desse evento. Como você vê a participação do prefeito Cascaria, com o apoio dele nessa mobilização? Vim dizer que ele ainda vem, né? Espero. E estou gostando bastante que ele participa bastante, ele procurou a gente, falou. Estou muito feliz com isso. A prefeitura sempre tem que entrar na sua contribuição e eu nunca medi esforço para isso. Então, o nosso objetivo é esse, é trabalhar em prol dos mais necessitados. O programa Saúde da Mulher Rural tem o apoio do governo do estado em parceria com o Senar. O secretário de Agricultura, Márcio Onayzer, destaca o apoio do prefeito Júnior Cascaria. O prefeito tem sido sempre um grande parceiro. A parceria governo do estado e prefeitura tem funcionado em praticamente todo o Maranhão. O governador Flavio Dino é um governador municipalista que incentiva e quer apoiar as prefeituras. E aqui, em Poção, existem vários apoios do governo do estado. Na área de infraestrutura, saúde, educação e também na nossa área, na área da produção agropecuária. Especialmente a produtora rural, que é aquela pessoa sofrida, que às vezes não tem acesso à saúde. Mas, se ela não pode ir até a cidade, nós estamos trazendo até ela. Enfim, todas as secretarias que estão aqui. Em especial a do estado, né? Sagrama, em nome do doutor Márcio Onásio. E agradecer ao governador Flavio Dino por nos graciar com essa ação aqui, no nosso município especial, aqui na Serra do Oristórico. Legenda Adriana Zanotto